Olha que quando eu chego, a mulherada encosta Eu ligo o som do paletão e a galera gosta Tô baralado, tô estourado Eu sou estilo, estilo desmantelado Se tem mulher, aonde eu vou? Eu sou estilo, estilo namorador Se tem mulher, aonde eu vou? Eu sou estilo, estilo namorador Se tem mulher, o Ramon quer fazer amor Se tem mulher, aonde eu vou? Se tem mulher, olha cavaleiro, estou com Olha que quando eu chego, a mulherada encosta Eu ligo o som do paletão e a galera gosta Tô baralado, tô estourado Estourado não, tô só divulgado Se tem mulher, aonde eu vou? Eu sou estilo, estilo namorador Se tem busquinha, aonde eu vou? Eu sou pa, Eliana, Eliana, ei! Sou estilo, aonde eu vou? Se tem mulher, eu tô doido pra fazer amor Eu sou estilo, aonde eu vou? Se tem mulher, eu tô doido pra fazer amor Aonde eu vou? Se tem mulher, o Fabinho quer fazer amor Eu sou estilo, aonde eu vou? Se liga aí, que é cavaleiro, já tô bom Eu sou estilo, aonde eu vou? Se tem mulher, eu tô doido pra fazer amor Eu sou estilo, aonde eu vou? Show que show, show que show Tô doido assim, ó Eita, você é pra dançar, gente, dança Uh! Ai! Matasse o mago na badeira, matando pra galera Eita, batalha, show! Olha, Sardinho Eu sou estilo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!